Estou um pouco atrasando, mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado, eu entendo Tuas queixas não justificadas, mas a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareciam óbvias até pra uma criança Por onde andei, quando você me procurava E o que eu te dei, foi muito pouco, quase nada E o que eu deixei, algumas roupas penduradas Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta A conta morte da esperança Como o dia que roubaram teu carro Deixou uma lembrança A vida é coisa mesmo muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante de uma eternidade De um amor de quem se ama Onde andei, quando você me procurava E o que eu te dei, foi muito pouco, quase nada E o que eu deixei, algumas roupas penduradas Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL Música